A cidade aqui não dorme, é 24 horas Eu tô fazendo som que as quebradas adoram O que não acrescenta, a gente joga fora E se bater saudade, por favor, não chore E é sem despedida, vida a pagar com vida Maikão chamou no pitch, a vítima batida Minha vida tá corrida, os becos sem saída Não é ter nariz e pé, só cabeça erguida Tamo fazendo dinheiro Pra que ele não faça sua mente Maikão vai levando essa bike Eu quero o relógio corrente Se começa Seu nome é Perim Sou perido, promitou Que sou eu, Prometi, MC Já perdeu, se pudeu, perdido no tempo Encontrando o tempo, contando o relógio Atrás do tempo, correndo atrás do pódio Mas isso não é nada pra mim E é por isso que eu vim pra cá Ensinar o Perim Que cê tem que aprender que a vida é dura Mas se não dançou na corrida, não aprendeu Não tem jogo de cintura Se joga pra cá, se joga pra lá Na fé, vai mole, mais dançarino Que quem dança balé Maiká balé, isso é tudo balela Que eu nunca vi os menor desse na favela Arte pra mais, isso é muito mais que isso Somando a cultura e fazendo um compromisso Que o que pra muitos acha que é diversão Faz anos nessa porra que eu tô levando em serviço Vem vigilão, vigilão, vigilão Vigilão Vai, 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 vai Aí Falou de tempo nessa fita, você nunca manda bem É tempo, espaço, é relativo, aqui eu tô de que Einstein Aê, cê pega é referência, mano Que eu faço freestyle agora, cê é pura hipocrisia Falei de Einstein, freestyle não tem bem Por isso no caso Einstein, você só teoria Aê, pega a levada, mano Cê tá ligado que pra batalha com Perim é muita treta Cê falou de tempo, se perdeu nesse momento Num brinco com o tempo que eu virei a ampulheta Aê, cê pega essa visão, mano Cê vai vendo assim, sabe que agora eu decreto o fim Pois eu chego fazendo, e mano, você é uma infeliz Se reta é seu serviço, cê é um jovem aprendiz Cê não entendeu agora, cê vai com calma É jovem aprendiz, demitido é justa causa Família, barulho para cima do Dudu Barulho para cima do Perim Dudu Perim 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 Não comece Tá bom, mano Geral, geral, caralho Vai Você não entendeu como que eu vou fazendo assim Esse é o Perim, cê tá ligado nessa fita agora que não pega nada Que eu chego fazendo a improvisada Decreto o fim, pois você faz a métrica legal, mas fala nada Ninguém entende porque cê acelera, mano Cê quer me corrigir, mas já começo aqui errando Porque cê não entende que eu faço essa levada Falou que eu não encosto lá na quebrada Cê tá ligado nessa pita ao proceder Não encosto na sua quebrada, não sou do Espírito Santo, sou SP Até por isso mesmo que eu chego na viagem Pois eu vou fazendo compromisso nessa bagagem Cê não entendeu, agora é sem sacanagem É sabota, e rap sim é viagem Bota ele Vem geral que eu vou pra cima, passa meu meu vibe Meu meu vibe, família Vem, 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 vem Fala que cê é de SP, eu sou DS Cê não sai do seu estado, por isso corre não cresce Nem desmerece, não faz sua parte, eu faço arte Eu não faço o que é, cê é pra você, eu faço o que me cabe Então, cê fala até de construção Até de espaço ou tempo, cê é só cuzão Porque enquanto você tava botando rap em um padrão Eu redimensionei meu rap pra outra dimensão Ei, eu sou a frente do tempo, e é por isso que otários Como você paga o meu show Porque ainda não aprendeu Meses que faz rap não sabe diferença A metric flow Ele é burro, então vou ensinar de novo E é por isso que eu faço freestyle pro povo Eu faço da forma que eu quiser E do jeito que eu querer Não preciso aguardar esse povo Aguardar, agradar, agradar Palavras Marilho parecido mais do Peri Terceiro 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 Família Vamos lançar o vibe pro Goku Quem não tiver com a mão pra cima tá com o dedo nu Vamos lá Vibe pro Goku Vibe pro Goku Todo mundo com a mão pra cima Cadê a música de Dia Ravindo? Chameleon é muito lindo, rapaziada Vai, 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 vai Só quem gosta do rap, mão pra cima Mano, eu vou improvisando Você tá moscando porque eu vou chegando E marco aqui o meu legado Tá moscando em SP eu tô trampando Infelizmente não vou ser com seu estado O rap não é valorizado É que não é valorizado nós Valoriza bem Existe eixo e a gente não faz dele também É por isso que você é burro e eu sou mito Eu não tô moscando, tô picando e matando Sou mosquito Cala sua boca do rap e desiste Cê falou que é mito, já sei que não existe Aê, cê vai vendo fazenda que improviso Cê falou que é mito e fecha com seu bolso mito Eu não sou mito nem bom, só ouvirei lenda O problema me escuta, acertei, acha que é mentira Mas tem medo da cuca Então é melhor falar que não é mito Você não pira andando pra frente e pra trás Me chame de curo, pira É diferente que eu te bato e cê perde a esperança Eu não minto porque se uma corrida você não me alcança Sabe por que meu papo não faz curva Na corrida não alcança Porque mentira tem perna curta Mentira tem perna curta na humildade E aprendi que nessa vida os mentirosos correm mais do que a verdade Mas eu sou verdadeiro, prossigo na levada Dando passos curtos, mas pra alcançar minha caminhada É diferente por isso que você só tá de onça Mentiroso porque você fecha com os amigos das suas onças Cê não entendeu agora que a ideia é louca Não é onça, é nota de 100 hoje Morre pela boca Não, fogo pela boca, tua garopa do escroto Mas fiz no corre da ropa desde que eu era garoto Né amigo da onça e do peixe Esse é o escroto Com na venta aprendiz Só me deixe pagar de doido Boa família, muita palma pra essa batalha Muitas palmas, palmas Quero ouvir palmas Boa Cê é louca O freestyle é vivente Barulho para quem começou, certo? Barulho para as rimas do MC Feri Barulho para as rimas do MC Dudu Dudu, 2 a 1 família Muita palma pra ele ser feliz também